Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje... Ok, Master! Gente, olha a quantidade de coisa nova que tem pra gente tentar. Macbook, tem um mouse. Joguinhos de PS4 e Xbox. E o meu querido e amado iPad. Só que hoje é um vídeo que vocês gostaram muito aqui no canal, que é o Desafio na Máquina de Pegar Celular. Eu chamei uma pessoa pra vir aqui disputar comigo se ele consegue pegar ou não, beleza? Que é o Deco! Gente, então, vai ser eu contra o Deco. Você acha que vai conseguir, Deco? Ele fala muito baixo, tá, gente? Eu não tenho microfone. Então é isso, gente. Vai deixando seu like no software no vídeo. É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais, beleza? E se inscreve no canal que a gente tá rumo a 200 inscritos. Tá tímido? A gente tá no meio do shopping dançando. Eu tô acostumada, Deco, não tá? Então é isso, boa sorte, Deco. Mesmo que a gente vai competir, mas boa sorte. Se você ganha o iPhone vai ser meu, tá? Bora jogar! A gente tá dando uma analisada aqui primeiro. O que você acha, Deco? Qual você vai tentar? Ah, acho que eu vou no X ali. Todo mundo quer um X, gente. Acho que o iPad tá bom também, viu? Ah, o iPad já tá nessa faga faz tempo. Gente, eu vou começar jogando, então, todo mundo torcendo bastante pra eu ganhar, tá bom? Vai, vamos jogar! Não foi? Não foi? Não foi, não. É, mas deu problema já. Gente, eu coloquei o dinheiro e não foi. E agora? O Vini foi procurar a segurança do shopping, mas pior que eu acho que não é o segurança que foi da máquina. Não foi, gente, não foi. Coloquei o dinheiro e não foi, ó. 10 reais. Ainda bem que eu não coloquei 50, hein, Deco? Eu ia colocar 50, velho. Já começou bem o vídeo, já? Acho que hoje é o nosso dia de sorte. Hoje é o nosso dia de sorte, gente. Eu vou filmar tudo resolvendo aqui, porque eu não vou perder 10 reais. Eu já perdi muito dinheiro nessa máquina. Segurança, ele falou que não pode fazer nada, tem que ligar nesse número aqui e ligar e reclamar, porque, ó, aqui, ó. A gente vai ficar aqui até quando, então? É, o dinheiro que a gente pôs, ó, já eram 10 reais que jogou pro lixo. Então já liga, Vini? É verdade. E agora, a gente não vai mais jogar? O cara falou que não pode fazer nada. Eu ia colocar 50 reais, você tem noção? Eu acabei de mandar mensagem pra máquina aqui. Pra máquina? Aí a máquina me falou assim, que vai encaminhar pro setor técnico, avaliar a máquina e para o setor responsável, autorizar seu reembolso através de depósito bancário. O prazo é de até dois dias úteis. Beleza. Então, o que você acha da gente tentar em outra máquina, né? É melhor. Melhor. Então vamos. Porque pela foto e falando onde é, ela sabe qual que é o protocolo, ó, qual é o número da máquina. Porque eu tô com medo de jogar aqui de novo, agora. Vamos em outra, vamos em outra. Gente, a gente mudou de máquina, porque, infelizmente, aquela máquina engoliu o nosso dinheiro e não deixou a gente jogar, tá? Aqui não tem muito prêmio épico, tipo, igual lá, assim. Não tem iPhone X, não tem MacBook, não tem iPad. Mas tá bom. Não tem pra mesmo assim, né, Beto? Tem pra Vini. Ah não, você não vai jogar. Gente, eu vou colocar 20 reais. Se a máquina não deixou a gente jogar, agora eu vou quebrar essa máquina, é sério? Agora eu fiquei com um pouco de medo. É bom. Aí eu vou拿 some ketchup aqui, né? Tá bom! Vou colocar esse búfete. Aí eu vou comer, né? Che ». Vamos lá, vamos lá. A gente tá em choque, né? Dá a maior impressão ruim, meu! Música Vai, Cacá! R$7,017 Eu sei que a gala está a ganhar 27 Gente, ó Por enquanto tá dando certo jogar Agora pegar que é bom Não, entendeu? Mas assim Deco, quer aceitar o último desafio? Sim, sim Então vamos jogar mais 20 reais Só que assim, Deco Eu acho que você tem que tentar outro agora E eu também, porque eu tô tentando só naquele de baixo Eu acho que eu vou tentar Não sei Na hora eu vejo, na hora eu vejo É, se eu tentar o mais barato Acho que eu vou ganhar Vou tentar nele, então Só pra ganhar do Deco mesmo Vou tentar se redifone aqui, ó Redifone É, se eu não tem nada É, se eu não tem nada Não tem nada É, não tem nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Deco, vai, Deco Caraca, gente Então é isso, meu povo Infelizmente não conseguimos e ainda perdemos 10 reais, tá, na outra máquina O pior é que no vídeo, assim, você assistir Parece que é mó fácil, mas É, é muito difícil E o Deco nunca tinha jogado, né, Deco? Primeira vez do Deco, gente É assim, é muito difícil, entendeu? Se alguém de vocês já ganhou Deixa aqui nos comentários se a gente quer saber, tá bom? Se a gente tem esperança E é isso Obrigada por ter assistido até aqui Deixa o seu likezinho topper, que é muito importante Você deixar o seu like, porque só assim Nosso canal cresce a cada dia mais, beleza? Segue o Deco nas redes sociais Me segue nas redes sociais, segue o Vini nas redes sociais Ele que resolveu o problema Lá da máquina, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijo! Fui! Fui!